A história de Montenegro, retratada em fotografias. O livro e imagens que contam a nossa história, idealizado pelo colecionador de fotos antigas Romélio Alves de Oliveira, vai ser lançado no dia 15 de agosto. Rosane Brochir Nicole é auxiliar no processo de elaboração. Ela conta que o projeto, desenvolvido em 2011, é realizado através do Fundesc, o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cultura. Nós conseguimos, então, neste valor, fazer a arte do livro, a produção da arte e mais o pagamento da gráfica e a produção, então, de 375 livros que vão ser distribuídos gratuitamente para a comunidade. Das mais de 6 mil imagens antigas, entre fotografias e cartões postais que Serromélio tem, 240 estão presentes na obra. Para Rosane, a foto mais marcante é de inauguração do Cais do Porto de Montenegro. Nós temos fotos de uma das primeiras casas de Montenegro, antes de 1800, e a foto, acho que uma das mais significativas para nós, da comunidade, é a inauguração do Cais do Porto, em 1904. Então, de lá para cá, nós temos fotos que abrangem a cultura. Por exemplo, nós éramos uma cidade com muitos cinemas, com muitas orquestras, muitos grupos de teatro. Além de Rosane, a participação de Ernesto Arno Lauer, Flávio Patrício Vargas, Lisiane Lopes e Cíntia Freitas foram fundamentais do projeto. Seu Romélio destaca que o livro Imagens que contam a nossa história vai marcar a época em Montenegro. Ah, só não são minhas, é do povo aqui, né? Eu quero mostrar como Montenegro era lindo. O lançamento da obra ocorre no dia 15 de agosto, na Estação da Cultura de Montenegro. A comunidade está convidada a prestigiar o momento. O livro vai ser disponibilizado posteriormente também na internet.